Alô, meus amigos de Giroá, meus conterrâneos, especialmente ao Márcio, da Rádio Alternativa, e que também tem o canal do YouTube, o Márcio Giroá, que está divulgando com muito sucesso esse evento que vai acontecer no sábado, lá no estado do Aimoré, comemorando os 65 anos do Aimoré. Eu estou aqui com o Darley, o nosso deputado Darley, que como jogador dispensa apresentação, quem não conhece o Darley, principalmente os gremistas, e, como parlamentar, eu posso dar meu testemunho. Tenho 20 anos de Congresso e, realmente, o Darley aqui, desde a primeira legislatura, tenho acompanhado o trabalho dele e faz um excelente trabalho. Não é de badalação, de ficar em tribuna, com blá, 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 mas é de trabalhar nos ministérios, nas comissões. Esse que é o trabalho do parlamentar para levar os recursos para o seu estado. Darley, eu queria que você falasse um pouquinho desse evento sábado, que você fosse uma das estrelas, né? É o terceiro jogo lá, mas você não tinha participado ainda. E você, está todo mundo esperando você lá. Inclusive, o Aimoré, que eu tive o prazer de estar aqui, eu estava mostrando para o Darley há pouco. Joguei no Aimoré durante cinco anos, há 40 anos atrás, né? Lá vai ser o tempo. Darley, uma palavrinha aí para o nosso amigo de Gilá. Bom, em primeiro lugar, agradecer as tuas palavras. Também muito feliz, né? Já estou montando aí todo um roteiro, trabalhando, já saio, chego quinta-feira em Porto Alegre, já saio quinta-feira em viagem para terminar no sábado em Aimoré para o jogo, né? Contra o Aimoré em Giruá e agradecer também o Dinho pelo convite. Eu sei que é o terceiro jogo, mas pela primeira vez sou convidado, né? E estou muito feliz, tenho certeza que a gente vai fazer uma bela apresentação, parabenizar o Aimoré também pelo aniversário, que é muito importante. O presidente Marcos, né? Que é o novo presidente da Amoré. Pô, que bom. Marcos, parabéns aí pelo clube. Passa a todos os integrantes, todos aqueles que são apaixonados, que gostam do Aimoré também, o meu parabéns. Tenho certeza que será uma bela partida. Mas o mais importante dessa partida, além de comemorar o aniversário do Aimoré... Sempre é interessante, né? Exatamente. A gente poder ajudar as entidades do município, as três entidades que serão beneficiadas. Vou estar lá antes também para conhecer as entidades junto com a turma. Na verdade, a minha ideia é chegar já na sexta. Sexta de noite, já dormir lá, descansar, porque diz que o jogo vai ser duro, a Amoré está montando um timão. Não é com meus temas. Não é igual aos teus temas, mas vai ser difícil. Então, só agradecer o convite, dizer que a gente vai estar junto lá com a turma conhecer as entidades e tentar fazer ali uma bela apresentação para aquelas pessoas que puderem ir no jogo, que quiserem ir no jogo. Pode ter certeza que elas vão ver o Dinho. morrer uma turma grande aí de atletas. Os Coronados também, né? O Pedigão, o Vitão... É, todo mundo. Isso que é importante. Vai ser uma junção aí dos dois clubes, mas outros as atletas que estiveram também em outros clubes do Brasil. Mas o mais importante é fazer o bem. O que a gente vai fazer é isso. E a gente precisa que todas as pessoas possam comparecer, possam estar junto, possam confraternizar junto com a gente. Então, te agradecer também pela oportunidade de falar com o Giruá, falar para aqueles apaixonados pelo Amoré. E parabéns, Amoré. Muitos anos de vida pela frente. Valeu. É isso aí, turma. Obrigado aí. E os gremistas, né? Principalmente meus amigos, meu amigo Milton Schweres, grande jogador, jogou comigo no Amoré. Gremista doente. Vai lá, dá um abraço no Darlê, com certeza. Meu irmão mais velho, o Elmo, que foi goleiro, é gremista também. Então, os gremistas de Giruá e os colorados também estão aí convocados a participar desse grande evento. Aquele abraço aos amigos da Rádio Alternativa e ao Márcio, aí do canal YouTube Márcio Giruá. Abraço. Abraço. Brasília em Destaque.